Dia de Copa Sul-Americana e o Mano pode promover algumas mudanças no internacional e eu vou te contar isso agorinha, fica comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Terça-feira, dia de Internacional, dia de Copa Sul-Americana. É pra gente pegar e conseguir fazer na Copa Sul-Americana aquilo que a gente fez no Campeonato Brasileiro, que é vencer, vencer com o Mano Menezes, vencendo com o Mano Menezes que estreia agora também na competição sul-americana, né? Na competição que, olha, se a gente bem trabalhadinho consegue dar uma beliscada e ir passando de fase dá pra até ser campeão. Essa é a mais, eu acho que é a competição entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana é a que a gente tá mais próximo de buscar, de repente, uma beliscada num troféu, tá? Mas vamos falar sobre várias coisas, principalmente assim, ó. Vamos começar com o D'Alessandro. O D'Alessandro, ele teve ontem, segunda-feira à noite, no Bem Amigos, tá? Conversou lá com o Galvão Bueno, conversou com uma galera e aí também tava falando sobre a sua carreira, né? Que terminou ali no jogo contra o Fortaleza. Todo mundo sabe como é que foi, emoção, enfim, uma série de coisas e questões de bastidor muito legais. Mas ali ele fala, principalmente num lugar, num momento do bate-papo com o Galvão ali, com o pessoal do Bem Amigos, sobre uma área que eu acredito que ele vá atuar agora quando ele, né, pendurou as chuteiras, né? Agora que ele tá fora dos gramados. Eu não acredito que ele vai ser treinador, tá? Eu acredito que ele vai ser muito mais um gestor do que um treinador. Porque ele tem essa questão de, né, de liderança, de grupo, de saber gerir os... Até os grupos de vestiário, mas os momentos, principalmente, do vestiário. É claro que ele não tem aquele tato, assim, de... Ele não tem aquela fama, né, de ser um cara que seja tranquilo de vestiário, né? Ele é chato, como ele mesmo fala às vezes nos vídeos. Mas ele subiu muito, assim, em termos aqui, ó, de cabeça. Ele melhorou muito nessa questão. E eu acredito que o D'Alessandro possa vir muito mais pro lado de gestão do que de treinador. Ele foi perguntado sobre isso, né? E ele disse, cara, gestão é uma coisa que eu gosto muito. É uma área do futebol que eu gosto muito. Com certeza ele vai voltar ao futebol, né? Ao Inter. É bem provável também, eu tenho quase certeza que sim. Em algum momento da história dele, sim, tá? Mas não como treinador. Eu acho muito mais como gestor, até por tudo que a gente ouve. Agora ele tá descansando, tá aproveitando aí a aposentadoria, tá aproveitando a família, enfim. Uma série de coisas que ele não fez, né? Ao longo dessas, desses mais de 20 anos de carreira aí que ele tem no futebol, beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre o jogo de hoje. O jogo de hoje em Pereira, 21 horas e 30 minutos contra o Independiente Medellín, tá? O Inter, nesse momento, no grupo E da Copa Sul-Americana, o Inter é o terceiro colocado, tá? Classificação, Independiente Medellín em primeiro com 4 pontos, Guairenha em segundo com 2, o Inter também com 2, e aí lá o 9 de outubro na última colocação. Precisa ganhar porque tem que não só matar o Independiente Medellín em termos de posicionamento, né? O Inter iria 5, já passaria o Independiente Medellín tendo ainda o jogo aqui no Beira-Rio, tá? Mas, principalmente, tem que ganhar para não ver o adversário subir, tá? Eu até vou te dizer que o empate não seria de todo ruim, tá? Mas eu não gostaria de um empate fora de casa, tá? Não gostaria desse empate fora de casa. Porque se o Guairenha ganha, vai a 5 e daí o jogo contra o Guairenha vira também Copa do Mundo, beleza? Então, lembrando, Independiente Medellín, Guairenha, Inter e 9 de outubro. Essa é a classificação neste momento do grupo E, tá? Então, o que o mano trabalhou? O que eu conversei com algumas pessoas, tá? A gente pode ter novidades no time do Inter que vai enfrentar agora o Independiente Medellín. Por quê? Porque a tendência é uma tendência muito forte, tem que ver como é que vai estar ainda hoje, como é que vai sentir hoje ainda a questão da musculatura, mas o Gabriel Mercado tende a dar vaga para o Vitão na zaga, tá? O Gabriel Mercado está numa sequência de 4, 5 jogos agora, já como titular, e ele precisaria dar uma segurada por conta. Ele tem 35 anos, tá? Não é tão fácil assim mais manter um ritmo e um nível tão forte de performance e de competição, tá? E assim como o Moledo, que veio para Porto Alegre para fazer a questão do joelho, né? O retrabalho no joelho, ele também teria uma espécie de recondicionamento. Dá uma segurada, o descanso também é bom, né? Para tu produzir, tá? Então, neste momento, essa é uma alteração. Tem uma outra alteração que está rolando aí, que foi testado, tá? O Rodrigo Dourado no meio, como volante, tá? Mas daí eu acho que é muito mais para a sequência do jogo do que qualquer outra coisa. Eu ainda apostaria no Gabriel como titular, tá? Mas que o Rodrigo Dourado, ele treinou em um determinado momento como titular, sim, ele treinou. Porque o Mano, ele está trabalhando três esquemas. De novo, ele trabalhou com três esquemas, tá? Ele trabalhou no 4-1, 4-1. Ele trabalhou no 4-2-3-1. E ele fez também o tripé de volantes naquela espécie de 4-3-3, tá? Com o Depena e o Edenilson junto com o volante de contenção, tá? Um provável time poderia ser o seguinte. O Bustos, o Bruno Mendes, o Vitão e o René. Claro que o Daniel, né? Então, o Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão e René. Daí o Gabriel ou o Rodrigo Dourado. Daí tem o Wanderson, o Edenilson, o Carlos Depena e o David. E o Alemão lá na frente. O Alemão me disseram que, assim, foi trabalhado em muito mais tempo o Alemão como titular do que o Wesley, tá? Eu acredito que o Alemão tá ganhando a vaga do Wesley no ataque. Até porque, pô, os seis pontos que o Inter tem no Campeonato Brasileiro basicamente foram do Alemão, né? O Alemão que esteve presente pelo menos nos seis pontos que o Inter tem no Campeonato Brasileiro. Tanto na vitória contra o Fortaleza. Fez o gol, né? O 2x1. E depois também agora contra o Fluminense, né? Que marcou logo no primeiro, segundo toque na bola. Tá? Então, seria basicamente esse o time. Como é que a gente faz a variação, né? O Gabriel, por exemplo, o Gabriel e o Edenilson, ou o Dourado e o Edenilson no 2, tá? Com o 3, Wanderson, Depena e David. O Depena é um que provavelmente também olha pra sair do time, meu amigo. As coisas vão demorar. Eu acho que não vai ser tão fácil assim pra ele sair do time. Porque ele tem dado uma consistência ali naquele terceiro, no último terço do campo, tá? Que é impressionante. E ele marca também, tá? Então, seria isso. Os dois, do Gabriel e o Edenilson, com o Wanderson, o Depena e o David, tá? Com o Alemão na frente. Se for o tripé, fica o Gabriel com o Depena e o Edenilson na frente, com os outros três. Wanderson, Alemão e David, tá? Tendência que o Maurício dessa vez aguarde a vaga dele, tá? Então, assim, se for um 4-1, 4-1, fica o Gabriel com uma liberdade um pouco maior pro Edenilson e também pro Depena. Com marcação mais da frente. Lembra que no início do jogo contra o Fluminense, o Inter abafou bastante, né? O Inter adiantou as suas linhas e deu, pelo menos dos primeiros 15 minutos, um abafa forte no Fluminense. Então, talvez nesse sentido que comece o 4-1, 4-1, pra depois, então, com a 2-3-1 e o 4-3-3. É interessante, é interessante essas variações, porque a gente consegue pegar e tirar o adversário do jogo. Tirar o adversário, vamos dizer, até mesmo da zona de conforto, né? Tem uma outra questão muito legal de bastidor, tá? Tá todo mundo destacando os stories do Mano, as redes do Mano e tudo mais. Aquilo ali não é, de forma alguma, um produto, entre aspas, ou um personagem, entre aspas, tá? Todo mundo que me fala sobre o Mano Menezes diz, cara, o Mano, ele quer mostrar pras pessoas que ele tá muito feliz de estar no Inter. Ele conhece o pessoal, ele conhece o clube, ele tá voltando pra casa, a família é uma família de colorados, tá? Então, ele tá muito radiante, ele tá muito feliz. E ele não tem nenhum pudor de mostrar isso nas redes sociais. E por isso que, inclusive, a torcida tá se aproximando do time de novo. Por isso que a torcida tá se aproximando do treinador. É claro que a gente sabe que, daqui a pouco, inventa de ter uma sequência de derrotas, essa questão vira até problema, né? Ah, é muito internet, muito stories, isso e aquilo. Mas não, não é isso que funciona, tá? Não é assim que funciona. Cada qual e cada momento tem uma particularidade. E eu acho que a gente tem que pegar e aprender sobre isso agora, principalmente com o Mano Menezes e com a Camila Menezes, né? Que faz ali a assessoria do Mano, beleza? Gente, nós nos falamos, sabe quando? Partido às 8 horas da noite, na Maratona Mais 145, entre Independente e Internacional. Jogo decisivo da Copa Sul-Americana, 21 horas e 30 minutos. Mas às 8 já estamos no ar, no Voz do Gigante. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, não perde a oportunidade de estar com a gente, bater um papo. Hoje tem sorteio de camisa, hein? Camisa personalizada do D'Alessandro, beleza? Gente, forte abraço pra vocês, nos falamos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus